Oi, pessoal! Meu nome é Clícia Castricini e vou mostrar pra vocês as alças de bolsas que acabaram de chegar. Gente, olha só que coisa linda! Olha essa daqui no azul, gente! Olha que maravilhosa! Vou mostrar, ó, mostra aqui. Essasinha também tá linda de mandala, tá vendo? Ó, essa com rosa. Olha, gente, essa daqui, olha, na bolsa rosa. Essa também fica linda na bolsa branca, ó. Todas elas, gente. Se você colocar em cima dessa tela, fica a coisa mais linda. Olha essa, gente. Olha essa alça aqui. Como tá linda, né? Tá linda demais. Essas mandalas aqui também, que a gente já botou. Muita gente já comprou, já pode repetir também essas, tá? Vou mostrar aqui agora as geométricas também, ó, que foram usadas. Olha essa, gente, essa é de onça. Essa daqui foi na preta. Olha essa daqui na preta. Olha isso, gente. Que linda que vai ficar. Isso aí. Ó, essas daqui são as alças de bolsas, que tão lindas, tão com uma variedade muito bacana. Aproveite todas essas variedades aqui que tem pra você. Vai tá tudo disponível lá no site. As telinhas são essas, olha. Tem essas cores todas. Ó, aqui. E ainda aqui, gente, tá faltando duas cores. Três cores. A laranja, a bege e a avelã, que a gente esqueceu de separar aqui. Agora que eu tô vendo aqui, esquecemos de separar. Mas ela já tem aqui, tá tão disponível daqui. Depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês essas cores. Estão lindas. Eu vou mostrar aqui, porque eu fiquei encantada com essa combinação, ó. O azul com essa daqui. Olha, gente, que coisa linda que tá. Isso aí. Ó, eu espero mesmo que vocês façam lindas bolsas e produzam bastante. Porque a gente ainda tem o Natal, né, que tá aí. O Réveillon. Tem janeiro, fevereiro. Tem muita coisa. Tem carnaval. Então, assim, dá pra fazer muita bolsa de praia linda, maravilhosa. E eu tenho certeza que a criatividade de vocês vai fazer vocês... Cada bolsa linda, linda, linda que vai sair. E eu quero foto, gente. Foto de todas. Ó, um beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.